Aconteceu no último domingo a Copa Velho Chico de Ciclismo 2018, que atraiu competidores de várias regiões do Brasil. Cerca de 40 atletas disputaram a Copa Velho Chico de Ciclismo. Após a largada, a competição seguiu acirrada. O percurso definido pela organização para a primeira etapa teve sua partida na cidade de Januária, seguindo pela BR-135 até o trecho que dá acesso ao município de Lontra e retornando ao ponto de origem, totalizando 105 quilômetros de prova. A disputa pelo primeiro lugar geral ficou entre José Luiz e Rogério Xavier. E na chegada, o grande destaque da competição foi Rogério Xavier de Montes Claros, conhecido como Papa Léguas, que garantiu o primeiro lugar geral e ficou em primeiro lugar na categoria Master B. É gratificante, né? É o resultado de um trabalho que a gente vem fazendo, né? A gente conseguiu esse bom resultado, né? Das outras vezes, nessa prova de Lontra e Januária, eu fiz primeiro lugar na Master de novo, mas aí eu não consegui na classificação geral porque deu paulinho na bicicleta. Esse ano não deu nada, a bicicleta ficou tranquila, não deu paulinho nenhum. Então, tive a graça de ser campeão hoje e fui campeão do campeonato ano passado da Copa Velho Chique aqui. É um prazer estar aqui com vocês, prestigiando o evento da ACVC, o pessoal que está sempre organizando as provas maravilhosas aqui na região. Na categoria Master A, a primeira colocação ficou para José Luiz Franco, de Montes Claros. O resultado positivo é sempre bem-vindo, muito bem-vindo, por sinal. E hoje as pernas estão em dia, é uma ótima performance, o sofrimento sempre existe, mas fechar com a chave de ouro e ainda mais o pessoal da região, os três primeiros colocados aqui da região, é mais merecedor ainda, mas bacana. Aos 63 anos, Ciro Costa Malheiro esbanja garra e determinação. Vindo de Goiânia, ele foi o campeão da categoria Master C. Isso é muito gratificante, viu? É uma coisa assim que é difícil expressar. O gosto, o prazer de uma prova dessa duríssima, né? Vai dar mais de 100 quilômetros e ser campeão. Um sol escaldante, com toda dificuldade. Viajei quase 800 quilômetros para estar aqui, sem dormir, aquela dificuldade terrível. E eu conquistar o primeiro colocado, é uma coisa fora de sério. Só Deus vê. A corrida contou com a importante presença de Demerson Pulis, comissário estadual da Federação Mineira de Ciclismo. Fantástico! Não conhecia a Januária, não conhecia a região, não conhecia os ciclistas da região. Fui muito bem acolhido, foi muito carinho que trouxeram para mim. É o meu primeiro trabalho em 2018, porque eu tive um problema ano passado, eu fiquei com problema de saúde. Fiquei o ano todo parado e caí num lugar, assim, sensacional, tá? Tô querendo vir em todas as outras etapas que vão ter aqui, que eu já sei que vão ter seis provas, parece que duas de mountain bike e outras de speed. Espero que eu seja agraciado com a sorte de vir para cá de novo. Para o participante José Carlos Pereira da Silva, de Januária, é uma satisfação participar do evento. Uma satisfação muito grande, treino meu foi pouco, mas graças a Deus fechei meu percurso com um tempo bom, né? Três horas e vinte e nove, uma média de vinte e oito ponto nove, boa demais. A categoria minha tava um pouco puxada, muito cheia a Master B, mas graças a Deus fiz meu percurso, belezinha, não tive nenhum imprevisto. Fui, voltei, tranquilo. É isso aí. Para Ivaneide Amorim, organizadora do evento, o sentimento é de gratidão pelo sucesso da Copa Velho Chico de Ciclismo 2018. O resumo de tudo isso, para mim, chama-se sucesso. É a abertura da nossa Copa Velho Chico de Ciclismo e a Associação de Ciclismo Velho Chico está extremamente feliz por ter terminado uma prova com 41 atletas. Nós temos aí atletas do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Patos de Minas, de São João da Ponte, de Montes Claros, de São Francisco, de Januária, de Itacarambi, de Pedras de Maria da Cruz. Então, assim, não tem nada o que reclamar. Foi tudo excelente. E aí agora é trabalhar para que a segunda prova, que está prevista para o dia 6 de maio, seja melhor do que essa. Os primeiros colocados de cada categoria receberam troféus, medalhas e premiação em dinheiro. Foi sorteado também um voo panorâmico pelo Velho Chico. Parabéns aos competidores e aos organizadores do evento. O Norte Notícias fica por aqui. Mais notícias em nosso site? É só clicar. tvnortemg.com Tchau, tchau.